Eu queria lhe dizer que os tom tão longe Da perfeição algo assim, não comecei, já me perdi Pois nessas horas as palavras fogem Só queria lhe pedir um pouco mais de paz E se puder, não aceite assim O que me move é o prazer De ter a voz pra lhe falar Que o tempo é tudo Vai ir aos poucos te mostrar Que eu sou seu Minha dor É pensar que talvez você nunca vá Saber o porquê Eu sou seu Eu sou seu Eu nunca errei Tenho os meus perfeitos artifícios pra ser Canta pra mim Sempre Eu sou seu Eu nunca errei Eu nunca errei Nem pareço estranho Mas cheguei até aqui Só pra me guardar em ti Não me negue o prazer Eu nunca errei 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 Tenho os meus perfeitos artifícios pra ser Terei Eu nunca errei Eu nunca errei Porque eu sou seu Minha dor É pensar que talvez você nunca vá Saber o quanto eu sou seu Eu sou seu Não mudei Tenho os meus defeitos Adilícios Fazer Sempre Sempre Seu Sempre Seu 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 Seu